Larissa, o Balanço Geral está acompanhando uma investigação da Polícia Judiciária Civil referente a uma tentativa de homicídio contra um segurança de uma boate aqui no município de Sorriso que foi alvejado por disparos de arma de fogo na véspera de Natal. Segundo a informação que nós recebemos ainda no local do crime, era que teria havido uma discussão entre esse suposto atirador e o segurança e ele teria retornado para atirar contra esse segurança. Este rapaz se apresentou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira, inclusive ele trouxe a arma consigo, a Polícia Civil também irá investigar se essa arma foi a mesma utilizada para efetuar os disparos contra a segurança. A informação também é que o segurança está tendo uma melhora no Hospital Regional de Sorriso, maiores informações poderem ser apuradas posteriormente, mas o que nós tivemos de informação com o delegado Eugênio Rude, que conduz a investigação é que este rapaz efetuou os disparos contra o segurança após uma briga que teria sido ocasionada dentro da boate e este segurança teria intervido. Após isso, ele retornou e efetuou os disparos contra esta pessoa que está internada no Hospital Regional de Sorriso. O fato aconteceu na madrugada do dia 24 e desde então a Polícia Judiciária Civil vinha incertando diligências com o objetivo de capturar essa pessoa. Não foi possível fazer dentro do prazo flagancial. Desde ontem, advogados me procuraram informando que iriam apresentar o cliente, o suspeito, o investigado, e na data de hoje ele esteve aqui na delegacia acompanhado do advogado e apresentou a versão dele para os fatos. Ele falou que ele estava no local desarmado, junto com o filho e o sobrinho. Em dado momento, ele teve um entreveiro com um familiar dele, em razão de assuntos pendentes no passado, e por conta desse entreveiro no interior da boate, o segurança retirou ele e o filho da boate. Em dado momento, segundo a versão dele, os seguranças foram agressivos com ele e com o filho e isso despertou uma ira muito grande nele. Saiu do local, a arma de fogo estava no veículo, segundo ele, e ele fez a volta no quarteirão, passou em frente da boate, viu o segurança, ele já estava empunhando a arma de fogo, segundo ele, efetuou um disparo para assustar as pessoas que estavam ali, ele viu o segurança, né? Então, ou ele é um exímio atirador, né? Ou deu muito azar de um disparo que ele alega ter feito, ter atingido justamente o segurança que o retirou da boate. Quando o advogado falou que iria apresentar o cliente, eu deixei muito claro que seria importante, processualmente para ele, que ele também entregasse a arma de fogo, sob pena de entendermos aí até, em relação à prisão preventiva, né, que os requisitos estariam satisfeitos, sob a nossa ótica, e atendendo o nosso pleito, ele fez a entrega da arma de fogo e também foi inquirido hoje. Nós temos vários vídeos, né, que já estão no bojo da investigação e ao final a gente vai chegar a uma conclusão. Ele não tem porte de arma, não tem o registro da arma de fogo, então vai responder também por mais esse delito, né, e isso na conclusão do inquérito policial. Doutor, ele fez disparo na companhia do filho? Exatamente. Segundo ele, o filho condenou a ação dele, repudiou, repudiou, então, de acordo com a versão que ele apresentou, o filho não estava, não apoiou ele nessa ação. Ao contrário, segundo ele, o filho repudiou a conduta dele.